Extremamente positiva. É o evento que nós esperamos o ano todo e que é um evento que é feito pelos empresários, pelas empresas que ganham o mérito empresarial, eles é que fazem essa festa. Nós simplesmente organizamos e foi linda, gente, a festa. Eu achei maravilhoso. Os elogios que nós temos recebido, incrível, incrível. Eu estou muito agradecida a todos que contribuíram para que essa festa acontecesse da forma que foi, tanto na organização quanto as empresas que ganharam e que aderiram, porque se não tiver a participação delas, não adianta. A pesquisa, que foi muito bem feita. Nós temos, assim, tudo de só exemplo bom nesse ano, sabe, para ser seguido. Eu acredito que o próximo ano vai ser também tão bom quanto esse, sabe, ou melhor. A gente espera até que seja melhor com essa participação, porque teve uma participação muito grande. Nós não colocamos mais pessoas lá dentro da festa, porque não tínhamos mesmo espaço. Então, a adesão foi fantástica. E o reconhecimento pelo trabalho também, que é bom, né, porque reconhecimento tanto das empresas, né, que mereceram estar lá. Não que outras não mereçam, mas que pelo menos trabalham de uma forma que o consumidor vê que vale a pena, né, tê-los lá, se representando, então, a classe deles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.